Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática, eu sou o professor Afonso e hoje a gente vai dar início ao capítulo 6, figuras semelhantes tá, esse assunto vai cair sim na nossa prova, na nossa avaliação da próxima semana mas não se preocupe que é um assunto bem tranquilo gente, bem mesmo suave, digamos assim tá, vamos lá para a nossa agenda, assim o conteúdo gente é esse mesmo segmentos proporcionais, proporção áurea e ângulos formados por retas paralelas cortadas por um atravessal esses assuntos eles foram abordados no ano anterior, no oitavo ano a gente viu esses assuntos no oitavo ano, tá, esse ano a gente vai continuar vendo esse assunto porém com outro tipo de abordagem, que é o que a gente vai acompanhar essa agenda de vocês, tá, vocês irão fazer as atividades da página 155, 159 e 160 mas vamos para a correção da aula anterior, tá, correção da atividade anterior gente, ó, aqui está direto, as respostas estão direto porém, o que é que eu recomendo? eu recomendo que vocês coloquem os quadros do lado com as grandezas como vocês viram nos exemplos do livro, né você coloque, faça, monta aquele quadro, né, do lado para você saber se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcional tá, porque aí fica muito mais fácil só que aqui já é o cálculo direto tá, gente, então, aqui eu vou ser bem objetivo bem rápido e bem prático não vou parar para explicar muito essa correção tá, então, aqui a primeira questão confeteiro, né, produziu 336 cupcake em 3 horas quer saber em quantas horas ele vai produzir? é, 1.008, né regra de 3 simples são grandezas diretamente proporcionais ou seja, quanto mais tempo mais cupcake vai ser produzido então, vai dar um número maior que essas 3 horas aqui certo? montou as proporções, né 36 corresponde a 3 horas assim como 1.008 corresponde a X multiplica os extremos pelos meios o resultado vai dar 9 tá bom, gente? então, ele vai esse confeteiro, ele vai levar 9 horas para produzir 1.008 cupcakes para viajar da cidade A para a cidade B Laís dirigiu seu carro durante 2 horas a uma velocidade média de 75 km por hora supondo que Laís desejasse fazer a mesma viagem em 1 hora e 30 minutos a que velocidade média ela teria que viajar? pessoal, primeiro você tem que transformar essa unidade aqui minutos em horas tá, então 30 minutos corresponde a quantas horas? 0,5 horas então, 1 mais 0,5 1,5 horas ok? então, 1,5 horas corresponde a X que eu não sei qual é a velocidade que ela vai obter né e 2 horas corresponde a 75 km por hora multiplicando os extremos pelos meios o resultado vai dar 100 então, Laís teria que fazer o trajeto a 100 km por hora tranquilo? terceira questão uma torneira gotejando desperdiça 92 litros de água em 2 dias em 30 dias quantos litros de água serão desperdiçados por essa torneira? gente, apesar da maioria dos problemas que envolve a grandeza a tempo ser inversamente proporcional com a outra grandeza em alguns casos isso não acontece então, essa questão é um exemplo disso por exemplo se você tem uma água que está derramando por um tempo digamos, por um dia né se passar mais dia você vai ter menos água ou mais água? você vai ter mais água não é isso? você vai ter um rio inteiro praticamente certo? passar um ano você vai ter um mar de água aí gente então, cuidado com essas com esses detalhes tá? então, nesse caso aqui desse problema a grandeza a tempo ela é diretamente proporcional então, você não vai inverter nenhuma razão tá? então, quando a torneira ela desperdiça 92 litros ela está em 2 dias então, X corresponde a 30 dias multiplicando os extremos pelos meios você vai ter ó 1308 então, em 30 dias serão desperdiçados 1308 litros por essa torneira tranquilo? vamos pra frente durante certa promoção uma livraria está vendendo cada um de seus livros por preços iguais se essa promoção se nessa promoção 3 livros custa 105 qual será o valor de 8 livros? regra de 3,5 3 livros corresponde a 8 assim como o valor, né? se 3 livros é 105 corresponde a 105 reais então, 8 livros vai corresponder a quanto? multiplica os extremos pelos meios você vai ter X igual a 208 então, o valor de 8 livros será 208 reais né? aí são grandezas diretamente proporcionais então, não há necessidade de inverter a razão para percorrer 242 quilômetros o carro de Eduardo consumiu 22 litros de combustível considerando as mesmas condições quantos quilômetros seu carro percorrerá com 37 litros? gente, ó regra de 3 simples também e grandeza diretamente proporcional 242 quilômetros ele vai corresponder a 22 litros então, quantos quilômetros corresponde a 37 litros? monta aí cada grandeza um embaixo da outra o resultado vai dar 407 multiplicando os extremos pelos meios aí então, o carro de Eduardo percorrerá 407 quilômetros tranquilo? boa pra frente para alimentar 8 cães durante 30 dias uma ONG de abrigo de animais abandonado necessita de 96 quilos de ração caso nenhum cão seja adotado e sejam resgatados mais 7 cães qual será o consumo de ração por dia? gente, ó aqui a gente está diante de uma regra de 3 composta tá? cuidado aí com as grandezas você tem aqui 8 cães que durante 30 dias ele come 96 rações então 15 cães durante os mesmos 30 dias vai comer quanto de ração? e aí gente? tá? bom apesar de ser uma regra de 3 composta como a quantidade de dias não muda ok? você pode sim fazer direto tá? monta a regra de uma regra de 3 simples sem problema nenhum e calcula se você fosse usar a regra de 3 composta também daria a mesma coisa tá gente? você iria colocar 30 dias por 30 dias que daria 1 então não faz muito sentido você colocar isso tranquilo? ele só fez isso aí mesmo para confundir mas você consegue fazer aí como uma regra de 3 simples tá? então o resultado vai dar 108 né? então o consumo de ração será de 108 não 180 desculpa 180 quilos né? vai dobrar a quantidade vai ficar um pouco menos que o dobro né? já que são 96 quilos de ração tranquilo gente vamos para a frente certa máquina produz 8 mil embalagens plásticas funcionando 3 horas diárias durante 4 dias em quantos dias essa máquina essa mesma máquina produzirá 10 mil embalagens plásticas funcionando 5 horas diárias bom aí você está com o caso clássico de regra de 3 composta porém gente cuidado com a grandeza tempo como eu falei a grandeza tempo em muitos casos ela é uma grandeza inversamente proporcional então raciocina comigo se você tem mais máquinas funcionando você vai terminar vai fazer mais embalagem em menos dias ou mais dias você vai falar vai fazer mais embalagem em menos dias né? nesse caso aí você vai inverter essa razão você monta tudo bonitinho aí quando chegar aqui nessa razão você inverte o 5 que estava aqui embaixo foi para cima e o 3 que estava aqui em cima foi para baixo tá? fazendo o cálculo você tem x igual a 3 então para que essa máquina ele produza 10 mil embalagens plásticas funcionando 5 horas diárias são necessários né? 3 dias certo? aqui no caso é porque você aumentou não a quantidade de máquina mas sim a quantidade de horas trabalhadas diariamente tá? que aí no caso vai diminuir a quantidade de dias né? perceba que aqui trabalhando menos ela ocupou mais dias trabalhando mais ela ocupou menos dias oitava para transportar uma carga de 5.280 metros cúbicos de óleo vegetal uma empresa usa 4 locomotivas para cada uma com 22 vagões de armazenagem quantos metros cúbicos de óleo vegetal podem ser transportados por 6 locomotivas com 18 vagões cada uma gente nesse caso não há necessidade de fazer a inversão da razão porque aí são todos grandezas diretamente proporcionais né? por exemplo se você aumentar a quantidade de carga você vai precisar de mais vagões e de mais locomotivas tá? então você pode aumentar a quantidade de carga você vai aumentar a quantidade de locomotiva para transportar e consequentemente a quantidade de vagões então são todas diretamente proporcional porém são uma regra de 3 composta você vai montar uma regra de 3 composta tá? e o resultado vai dar 6.480 então podem ser transportados 6.480 metros cúbicos de óleo vegetal uma fazenda em uma fazenda 3 máquinas agrícolas trabalhando 10 horas por dia levam 40 dias para completar a colheita de certa cultura tá? quantos dias de trabalho seria necessário para que 5 dessas máquinas trabalhando 8 horas por dia completasse a mesma colheita? eita gente ó a grandeza tempo né se a grandeza tempo está incluída logo vai ter uma grandeza que é inversamente proporcional a outra certo? então monta monta aquele quadrozinho que eu falei vai ser uma regra de 3 composta e você vai comparar né onde vai estar o x no caso o x vai estar embaixo do 40 por quê? porque é a quantidade de dias que eu quero saber de trabalho certo? então ela você vai inverter ó o 40 que estava embaixo foi para cima e o x que estava em cima foi para baixo tá certo gente? o resultado vai dar 30 seria necessário 30 dias de trabalho tranquilo vamos para frente pessoal figuras semelhantes né? esse capítulo gente ele foi desenvolvido para vocês para dar prosseguimento sobre esses critérios de proporcionalidade tá? a gente verificar que as figuras apesar delas não terem os tamanhos iguais porém elas são proporcionalmente iguais como assim professor? bom a gente vai ver ó tem uma historinha aí que eu quero que você leia para poder entender né? então a história diz assim ó tá perguntando se você sabe o que é fractal né? esse termo ele refere-se a uma figura ou objeto que pode ser dividido em infinitas partes cada uma semelhante à original por exemplo aí você tem um brócolis né? esse aqui é um brócolis esse brócolis pessoal ele é dividido em infinitas partes minúsculas né? semelhante à original a original é o brócolis maior se você pegar um gomuzinho desse aqui ele é parecido com o brócolis original o maior né? ele vai ter a mesma proporção o mesmo formato enfim tá? por isso que o nome são figuras semelhantes a gente vai entender aqui o que que é um segmento proporcional pessoal segmento na verdade o que que são segmentos vamos entender essa palavrinha segmento segmento nada mais é do que um pedaço de uma reta uma poção de uma reta tá? então quando você tem uma régua de 6 centímetros aí você aí traçou um segmento né? nessa régua você vai chamar de OP tranquilo? pronto dentro desse segmento de reta você vai formar um outro segmento de reta que vai ser proporcional ao original aí esse segmento menor você vai chamar de M N tá? que vai do ponto M ao ponto N tá bom? então quando você monta a razão entre os segmentos o que que é essa razão esse segmento? que M N está para OP certo? quando você monta essa razão você representa as suas medidas como a mesma unidade tá? então de M para N vai ser quanto? vai ser 2 centímetros de O para P vai ser quanto? vai ser 6 centímetros então 2 centímetros está para 6 simplificando você vai ter o que? você vai ter um terço então gente ó o segmento OP né? que é o segmento maior ele é 6 vezes maior que o segmento MN né? ou seja o segmento MN ele corresponde a um terço né? ele cabe 3 vezes dentro do segmento OP tranquilo? aí observa aqui esse retângulo aqui embaixo gente ó o retângulo menor é chamado de pois bem gente o retângulo ABC é o menor e o retângulo EFGH é o maior ABCD tá gente? EFGH e eu dei as medidas eu primeiro eu vou comparar o segmento que vai do ponto A ao ponto B e do ponto B ao ponto C que é 8 e 4 né? então eu vou mostrar uma razão aqui ó 8 está para 4 e o outro pessoal vou montar um outro segmento que vai de F até de E até F e de F até G que é de 10 está para 5 e vocês vão perceber que esses dois retângulos eles têm a mesma proporção porque o coeficiente de proporcionalidade vai ser o mesmo ó vendo? quando você montar a razão AB está para BC assim como EF está para FG o coeficiente de proporcionalidade vai ser o mesmo que é 2 tá gente? então note que as razões entre o segmento formam a proporção ou seja AB sobre BC ele é igual né? AB sobre BC ele é igual a EF sobre EG apesar dos seus tamanhos serem né? diferentes mas a proporcionalidade é a mesma porque o coeficiente de proporcionalidade é o mesmo tá? então isso é semelhança de figura pessoal isso é semelhança de segmentos são segmentos semelhantes segmentos semelhantes é quando os segmentos são proporcionais tranquilo? proporção áurea a gente leu um pouco a gente viu um pouco sobre proporção áurea no ano passado passei até um videozinho do Pac Donald né? para vocês caso vocês não lembrem né? pode pesquisar no YouTube quem está no YouTube ainda então proporção áurea na imagem a seguir o ponto C divide AB em dois segmentos AC e CB de maneira que né? sobre BC é igual a AB sobre AC assim dizemos que o ponto C ele divide AB em média e extrema razão né? então o ponto C ele está dividindo em uma média de extrema razão gente significando gente que essa é uma maneira perfeita e harmoniosa de dividir um comprimento em duas partes professor mas acontece que tem um lado maior que o outro né? na proporção áurea pessoal isso é um pouco diferente por exemplo ó a gente né? a gente perceba que se você fazer uma medição entre o seu umbigo até a ponta do até o seu pé ele vai ter o mesmo tamanho que do seu umbigo até a ponta da sua cabeça né? então se você não tem é se você analisar bem ó às vezes a gente pensa que é desproporcional que essa parte ela é maior mas não elas são iguais tá? elas são iguais se caso uma parte for maior que a outra significa dizer que você é desproporcional infelizmente né? você não se encaixa na na medição da proporcionalidade da lei áurea ou melhor dizendo na proporção áurea né? então muitos acreditam que essa é a maneira mais perfeita harmoniosa de dividir um comprimento em duas partes por esse motivo gente a razão AC BC ou AB e AC é chamada razão áurea ou razão de ouro né? e ela é representada pela letra grega chamada FI FI e seu valor aproximado é de 1,618 né? a proporção ela é a proporção AC BC né? assim como AB está para AC é denominada proporção áurea essa proporção ela é bastante apreciada por artistas arquitetos projetistas e músicos ela também representa né? ela também está presente em diversos elementos da natureza e também até o corpo humano né? como a gente própria viu aí a divisão áurea na altura do corpo um retângulo cujas razões entre o cumprimento e a largura é a áurea recebe o nome de retângulo áureo é um retângulo áureo pode ser dividido em um quadrado e outro retângulo áureo tá? que a gente vai observar aqui ó tá? então perceba que a linha dos olhos ele marca uma divisão áurea no comprimento da cabeça a linha dos olhos certo? a linha da boca em relação a distância entre a base do nariz e a extremidade do queixo também tá gente? na mão o tamanho o tamanho dos dedos ele está relacionado de maneira áurea com as suas articulações tá? então essas proporções a gente analisa ela em vários aspectos em todo canto tá? a proporção áurea ela está presente em tudo na natureza e muitos artistas eles utilizam isso as grandes estruturas gregas eles eram feitos através dessas proporções principalmente no retângulo áureo né? onde você através do retângulo áureo áureo você tem um quadrado e outro retângulo áureo infinitas vezes tranquilo gente vamos pra frente aqui continua o retângulo áureo né? como eu falei pra vocês aqui você tem um retângulo onde você tira um quadrado e transforma em outro retângulo que aí você tira outro quadrado e transforma em um retângulo e assim por diante infinitas vezes tá gente? então o padrão da sequência de um retângulo áureo ele pode ser observado também na proporção em que cresce o raio do interior da concha dessa concha aqui ó de um molusco tá? o homem vitruviano também né gente? enfim tem vários outros exemplos gente vamos pra frente né? vamos terminar aqui né? o ângulo formado por retas paralelas cortada por uma transversal a gente viu isso no ano passado né gente? as retas R e S na imagem elas são paralelas né? essas duas retas aqui ó são paralelas e a reta T é uma reta transversal que corta as paralelas já estudamos em anos anteriores e que essas retas determinam pares de ângulos congruentes ou seja é ângulos iguais ao lado estão indicados com a mesma cor dos ângulos correspondentes tá? então ó esse que tá aqui ó esse ângulo de fora corresponde com esse daqui de dentro esse daqui que tá dentro corresponde com esse aqui de fora esse daqui de fora corresponde com esse outro aqui ó laranja e o amarelo ó tudo correspondente esses ângulos aí que estão com as cores correspondentes gente ele significa dizer que eles são iguais mas atenção né lembre-se de que duas retas são paralelas quando estão no mesmo plano e não se cruza isto é não tem ponto em comum né em LIS 2 a reta RS elas não tem ponto em comum mantendo sempre a mesma distância de uma da outra né já uma reta transversal há outras retas quando ela cruza né essas retas em pontos diferentes tá bom gente então essa reta transversal ela pode cruzar essas outras retas em pontos diferentes tranquilo bom gente essa foi nossa aula de hoje espero que vocês tenham gostado tenham entendido né a proporção aula às vezes ela parece um pouco confusa mas se você dar uma pesquisada aí você vai ver que é bem simples tá bom leão também sobre o ângulo né que a gente viu agora ângulo formado por retas paralelas que vai cair na próxima aula também vai ter algumas questões sobre ele tá bom então nossa próxima aula será avaliação do meu estado de matemática bons estudos e até a próxima tchau tchau